As Forças Armadas preparam um conjunto de bloqueios para impedir a entrada de armas e drogas no Rio de Janeiro. É uma das medidas, já como consequência, da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Gentilmente nos atende, aqui no Jornal da Manhã, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o ministro general Sérgio Echegói. Ministro, bom dia e obrigado pela atenção. Bom dia, bom dia a todos no estúdio, bom dia a todos que nos ouvem na Jovem Pan. Ministro, além dessa medida que nós anunciamos, que o governo já está discutindo para que as Forças Armadas comecem a atuar no bloqueio de entrada de armas e drogas no Rio, o que mais essa intervenção terá? O que já é possível adiantar para os nossos ouvintes? Porque desde a semana passada as medidas ainda não foram totalmente anunciadas, mas a partir de agora o que é possível já confirmar, ministro? Olha, essa é uma pergunta que, além de estar por... eu não conheço a operação, o planejamento do interventor no Rio de Janeiro, no detalhe que está imaginando. Não é nesse nível da operação que eu estou trabalhando. O interventor foi nomeado, está terminando o seu planejamento, já tem uma lista de ideias e de ações que tem que realizar, até porque as recebeu do presidente, e inicia o planejamento. Elas vão incluir o emprego da PM, da Polícia Civil, o apoio das Forças Armadas, numa série de atividades. A missão é em Hercúlio, é enorme. O Rio de Janeiro é aquela famosa hidra de muitas cabeças, o crime organizado. Ou seja, tem diversas atividades que iniciam agora, que já se iniciaram. Algumas já vêm acontecendo desde 2016, logo após a Olimpíada. Isso não é um processo que de repente se tomou uma decisão e pronto, não. A gente vem trabalhando toda a estrutura de segurança pública, Forças Armadas, a inteligência, vem trabalhando desde depois da Olimpíada. Assim que terminada a Olimpíada, as estruturas de inteligência que trabalharam na Olimpíada permaneceram trabalhando no Rio de Janeiro, porque já se percebia que aquela situação iria deteriorar. Então, não existem... não existem, não. Eu não tenho o detalhe da operação. Não é neste nível que nós trabalhamos. Eu, pelo menos a minha parte, é feita. Ministro, perguntar uma questão rápida para o senhor. Por que intervenção só agora, se a situação do Rio é grave e dia muito? Porque existe gradualidade na ação, existiram momentos em que se imaginava ser possível mantida a estrutura do Rio de Janeiro enfrentar o problema e atacar o problema, até que num determinado momento as circunstâncias todas que vinham sendo acompanhadas, analisadas, e identificaram. Não é uma... é uma decisão... opções que foram levantadas desde o primeiro momento e que foram sendo trabalhadas ao longo dessa história... Que opções, ministro? Por favor, que opções foram... Prego garantia da lei da ordem, foi na metade do ano passado. Sim, a GLO. A constituição de um centro, de um comitê de pronta resposta foi feita a seguir. Sim. O envolvimento maior de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Inteligência da União, o Sistema Brasileiro de Inteligência... Sim. Isso veio gradualmente. Gradualmente a Polícia Rodoviária Federal começou a intensificar as suas ações até que num determinado momento ficou claro que estava esgotada a capacidade de gestão do Rio de Janeiro na área de segurança pública. Ministro... Até mesmo pelo governo do Estado. Ministro, é Augusto Nunes. Bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Bem, eu queria perguntar o seguinte. O professor Vila já ressalvou aqui que o Brasil não é o Haiti, o Rio de Janeiro não é o Haiti. Mas o general Augusto Heleno, e eu concordo com ele, disse que deveriam ser adotadas certas regras que garantiram o êxito da missão de paz da ONU no Haiti. Por exemplo, conferir ao Exército de Poder de Polícia. O senhor concorda com isso ou não? Olha, eu acho que o general Heleno tem muita razão. É um amigo muito especial, um profissional que para todos nós é uma referência importante. O Haiti abriu mão da sua soberania para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que em função das circunstâncias, estabeleceu regras próprias para o Haiti, que se sobrepuseram às leis do Haiti. No caso do Rio de Janeiro, nós não temos um Estado valido, um país que não funciona. Não. Não é o caso. Nós temos Congresso, Assembleia... Mas é o Estado que deixou de funcionar, não é, Vinícius? Não, mas nós temos poderes constituídos funcionando. Consequentemente, as mudanças legais que permitam têm que ser discutidas pela sociedade. O presidente da República tem um limite, que é uma decisão político-administrativa de intervir no Rio de Janeiro. A aplicação da lei, a garantia dos direitos individuais, eles estão subordinados às clausas da nossa Constituição. E o presidente não aplicou ainda o remédio mais duro. Que é o Estado de Defesa, porque, enfim, ainda o Estado de Defesa suspende-se direitos e garantias individuais. Então, existem... Nós temos ainda, vivemos, uma normalidade do ponto de vista do Estado Democrático e Direito. Não há falência do Estado, em que nós precisamos adotar leis marciais para resolver questões policiais. Que não são de hoje, são de muito tempo. O que foi feito no Rio de Janeiro, a destruição da estrutura de segurança pública no Rio de Janeiro, ela não é de hoje. Ela não é uma consequência do que aconteceu mês passado, ano passado. Não. Isso vem de muito tempo. Mas o senhor acha que sem poder de polícia, o Exército vai poder agir com eficiência, ministro? Eu acho que o interventor terá poder de polícia na medida, nas circunstâncias, na limitação que for necessário. É importante entender que existem forças policiais no Estado que mudam a gestão delas agora. Elas passam a ter gestão federal unificadas sobre um comando único, que ao mesmo tempo comanda as forças militares que lá estão, as forças armadas que lá estão. Essa combinação e essa concentração de poder num único gestor é a novidade administrativa, a novidade da governança que nós temos nesse momento. E o Exército tem poderes, já tem poderes, as forças armadas, para atuarem em apoio às forças policiais. Basta que elas sejam devidamente orientadas às forças policiais, as coisas sejam feitas com devido planejamento, que as ações tenham coerência, relação de causa e efeito entre uma e outra, que estejam apontadas, os vetores alinhados, vamos dizer, apontados para a obtenção do resultado desejado. É uma questão de gestão diferente do Haiti, onde não havia polícia, onde não havia forças armadas, onde havia um Estado falido. Vila, ministro... Bom dia, Vila. Bom dia, ministro. O senhor é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O governo diz que vai criar um Ministério da Segurança Pública. Já tem um ministro? Não, não sei. Honestamente. Eu, desde a última vez que eu falei que o presidente já foi na... hoje é quarta-feira, na segunda-feira. É possível que ele tenha. Eu não tenho conhecimento, não fui consultado, nem opinei nesse sentido. E perguntando uma questão ao senhor, por que o militar e não se viu como interventor? Eu acho que tem... primeiro tem um simbolismo da autoridade que tem sido pedida. O simbolismo de uma instituição que tem todo o apoio da população e, ao mesmo tempo, o significado de um não político, de um apolítico no ano eleitoral. Em que isso seria, certamente, explorado, questionado e poderia trazer ainda mais solavancos numa coisa tão delicada quanto é uma intervenção federal. Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ministro general Sérgio Echegon, mais uma vez obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho, ministro. Muito obrigado, um bom dia a todos e a todos que nos ouvem.